Olá, boa tarde. Boa noite, muito boa noite para quem está chegando aí. Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Bazar Horizonte. Vamos chegando. Vamos chegando, dando um oi, compartilhando aí. Quem puder compartilhar, eu agradeço. Tentando localizar aqui a live no outro celular para que eu possa respondê-los aí, porque aqui não aparece mesmo de vez o comentário de vocês. Estamos chegando. Deixa eu ver se eu localizo aqui a live. Não está aparecendo para mim. Vamos ver aqui. Se vai aparecer a live aqui, para que eu possa dar um oi aí para vocês. Tem bastante gente chegando, né? Vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui com a peça que vai ser ensinada. Essa golinha aqui, vintage. Uma golinha muito fácil, rápida de fazer, muito graciosa. Tenho certeza que você vai gostar aí. Olha que belezura. Muito, muito facinho de fazer. Achei. Deixa eu clicar aqui para eu ver o comentário de vocês. Lídia, Maria Vieira, Josete, Lúcia, boa noite. Isso mesmo, vamos chegando. Patrícia, por aqui eu consigo ver o comentário de vocês. Agora tem que ser assim, né? Tem que ter um celular aqui para fazer a live. Tem que ter outro aqui para responder. Oh, meu Deus. Ana Cristina, Lausa, muito boa noite. Boa noite, obrigada, Lídia. Boa noite, Zilda, também já está aqui com a gente. Ana Rosa, de Nova Prata. Regina, boa noite, querida. Alessandra, de Águas de Lindóia, muito bem-vinda também. Ah, Lígia, já quer? Então, bora fazer, Lígia. Vamos chegando aí. Margarida, muito boa noite. Vou mostrar o fio já, já aqui. Já eu vou virar aqui para vocês conhecerem aí o fio. Vou mostrar, vou falar um pouquinho sobre o fio. Ana também já está aqui com a gente, né? Sim, pode sim, Ana. Isso mesmo. A Nádia também no Rio de Janeiro. Deus amar. Nossa, quanta gente. Muito obrigada. Obrigada, Josete, compartilhado, né? Isso mesmo. Vamos compartilhando para a gente chamar mais gente também aqui, né? Pode ir deixando o comentário de vocês, que eu vou vendo aqui pelo outro celular. Eliara. Gostou do azul aqui? Fez um contraste legal aqui, né? Com o amarelo. Ficou bem, bem bonito, né? Na foto eu postei o branquinho, que eu vou virar aqui para vocês verem. Mas eu estou aqui com o azulzinho. Ficou bem legal. Isso, com certeza, né, Lausa? Também gostou. Irene, boa noite. Vamos chegando, então. Eu vou virar aqui para já mostrar, né? Para vocês aqui a golinha, falar sobre o material, para a gente já começar. Deixa só eu me apresentar aqui. Eu sou Jaque Fonseca, artesã, crocheteira, professora de crochê. E hoje, aqui no Bazar Horizonte, né? A convite da Linhas Corrente, para fazer com vocês aí, essa golinha aqui, super fácil, bonitinha, para você aproveitar aí, fazer várias de várias cores, e mudar aí o seu look. Tá certo? Então, olha que belezura. Fica muito bonitinho assim, sobre camiseta, né? Camisetinha assim, simples, aí dá um diferencial na roupa, né? Pode ser aquelas de manga comprida também, né? Então, fica bem diferente, bem bonitinha. Isso, Cristina também já chegou. Obrigada, Patrícia. Que bom, Lígia. Ficou contente, viu? Amara. Ih, muita gente boa aqui chegando. Então, vou virar aqui para a gente começar. Vou deixar aqui, para eu ver no comentário de vocês. Vou virar aqui. Só um minutinho, tá bom? Para aparecer ali o teto um pouquinho. Deixa eu mexer aqui, para facilitar. Para a gente virar rapidinho. Aí. Já deixei aqui a outra golinha. Deixa só eu baixar um pouquinho aqui. Acho que não precisa ser muito alto hoje. Dulce, boa noite. Gostou, Mara? Que bom que vocês gostaram. Fico feliz. A gente faz com tanto carinho, né? Para poder agradar. Deixa eu ver se está bom aí para vocês, assim. Está dando para ver direitinho. Vou deixar aqui o celular, para que eu possa ir vendo aqui. Boa noite, Mariliana. Muito boa noite. Deixa eu pegar outro suporte aqui, para eu colocar outro celular. Para eu ir vendo aqui o comentário de vocês. Fica mais fácil para mim. Miriam, chegou também. Peça delicada, né? Você viu que graça? Olha que belezura. Muito facinho de fazer. Olha só. Fica muito bonitinha. No corpo. É para você fazer aí, colocar em cima de uma camiseta básica. Muito bonitinha. Olha, tem esse detalhezinho aqui. Tá? Então, essa aqui é a peça que nós vamos fazer hoje. Agora, eu vou mostrar aqui o fio que eu utilizei. Foi esse fio aqui. Olha só. Olha só. O fio Cisne Natural 6 cabos. Ele é um fio 100% algodão. Delicioso de trabalhar esse fio. O tex dele é 465. Aqui ele traz uma indicação de agulha 3,5 milímetros. É a que eu utilizei, tá? Para fazer. Mas, você pode fazer um teste aí com o seu ponto, né? Com a tensão do ponto. Tá? Aqui eu utilizei para fazer essa aqui, o branquinho, né? Esse fio, ele tem uma cartela de 36 cores, tá? Cores lindas. Vou mostrar aqui as cores que eu tenho aqui comigo. Olha essa cor aqui. Que corzinha mais linda, delicada. Fica uma belezura para fazer também com essa cor. Olha só. Esse verdinho aqui. Eu até utilizei já um pouquinho dele. Olha que cor mais linda. Você pode trabalhar com esse fio, tanto vestuário, quanto peça para decoração, tá? É um fio muito macio. Ele é um fio, olha, de uma espessura média. Não é muito fininho, não. Também não é muito grosso, tá? Uma espessura média. E muito gostoso de trabalhar. 36 cores. Cores lindas. Olha esse verde. Que lindo. Tá vendo? Vários tons de verde, vários tons de azul. Então, entra aí no site do Bazar Horizonte. Pra que você possa ver as cores que tem lá disponível. Pra você adquirir esse fio, experimentar aí. Tenho certeza que você vai gostar muito de trabalhar com esse fio aqui. Muito gostoso mesmo. E fica lindo a peça com ele. Então, vou colocar aqui pra você. Olha só. Esse fio, ele é um fio da Linhas Corrente. Eu vou colocar aqui os dados na Instagram, YouTube, o site aqui da Linhas Corrente. Pra que você possa entrar aí e ver todos os produtos que tem lá no site, tá bom? E esse fio você vai conseguir aí no site do Bazar Horizonte. Entre em contato com eles, pra você verificar as cores que eles têm, tá? E adquirir esse fio pra você experimentar e fazer aí o seu trabalho. Tá certo? Você vai ser muito bem atendido. Eles entregam no Brasil todo. Então, vamos começar, né? Primeiro passo é você ter aí a blusinha que você vai fazer. Certo? Então, aqui eu peguei uma outra blusinha, só pra eu mostrar aqui pra você, olha. Como que eu fiz, tá? Então, ele tem que vir aqui por cima, né? E cobrir essa parte aqui, encaixar direitinho. Pra que fique, é, bonitinha no pescoço, tá? Comprimento aqui, você pode fazer maior ou menor, como você quiser. Mas, aqui é importante você acompanhar essa curvinha aqui, ok? Então, você vai pegar o seu fio. Não precisa nem usar fita métrica aqui, não. Tá? Você vai passar o fio aqui, olha. Só pra você ter uma ideia, mais ou menos, do tamanho, tá? Você vai encostar o fio aqui. E você vai cortar esse fio e depois seguir ele como medida, tá? Então, deixa mais ou menos um dedinho aqui de separação. Deixa eu puxar mais pra baixo, tá dando pra ver aí? Ó. Passa o fiozinho aqui. Ó. Mais ou menos, né? Ó. E deixa um dedinho de separação aqui. Aí, você vai cortar aqui o seu fio, ó. E aí, você vai ter isso aqui como medida pra fazer as correntinhas, né? Ou a primeira carreira, medindo aqui, tá? Depois disso, deixa a camisetinha aqui do lado. E agora, então, vou seguir essa medida aqui. Então, vou pegar aqui o meu fio. Eu já deixei os passo a passo tudo adiantadinho aqui, tá? Pra gente agilizar. Então, vamos lá. Eu não iniciei aqui ele toda a carreira com correntinhas, tá? Eu iniciei dessa forma, ó. Estando aqui, atenção, agora na minha mãozinha aqui. É claro que também vou fazer um menorzinho aqui com vocês. Pra que eu possa explicar direitinho. Então, aqui, olha. Eu vou fazer um total de quatro correntinhas. Certo? Quatro correntinhas. Laço, venho aqui na primeira correntinha e vou fazer, olha, metade de um ponto alto. Laço, volto novamente aqui e faço metade do outro ponto alto. Agora, eu laço e tiro tudo. Então, eu fiz aqui três pontos altos fechados juntos. Vou fechar aqui com uma correntinha e vou subir duas correntes. Laço, venho aqui, olha. No pezinho aqui onde eu fechei, né? Vou puxar aqui, fazer metade de um ponto alto. Laçar, volto novamente, faço metade do ponto alto. Quando eu tiver três laçadinhas, eu laço e fecho tudo. Novamente, fecho o ponto e faço duas correntes. Uma, duas. Laço e volto aqui, olha. Onde eu fechei, fica uma alcinha. Eu volto aqui e faço aqui metade de um ponto alto e metade de outro ponto alto. Obrigada, Célia. Muito obrigada. Carine, também tá aí. Fecho tudo, olha. E fecho. Aqui eu subo duas correntinhas, laço e volto aqui, olha. Tá? E faço metade de um ponto e metade do outro. E depois fecho tudo. Então, vou fazendo assim, ó. Um cordãozinho dessa forma. De três pontos altos fechados juntos. Sempre vai ficar essa argolinha aqui. E é nela que eu vou voltar. Tá? Então, eu vou fazendo essa tirinha aqui. Vou pegar o mais adiantadinho. Então, aqui, olha. Então, aqui, olha. Eu já tenho um cordãozinho, tá? Pra ficar, é, vocês terem uma ideia aí. Eu fiz aqui 30, 30, é, elozinhos desse daqui, tá? Eu vou chamar de elos. Fiz 30 elos desse daqui. Então, vou medir aqui. Então, vou medir aqui, pra que você tenha ideia do tamanho que ficou o meu, tá? Às vezes, pode falar. Ah, eu quero saber que tamanho que ficou da professora. Então, vou fazer aqui a noção. Apesar que fique em curva, né? Olha. Eu fiz 30 elos. E ficou... O meu aqui, ó. Vou medir mais ou menos assim, tá? Pra que você tenha uma ideia aí. Ó, ficou mais ou menos com 46 centímetros, tá? 30 elos, 46 centímetros. Com essa agulha e esse fio. Aí, você vai fazer no seu tamanho aí, tá? Maior ou menor, como você precisar. Então, aqui, olha. Eu coloquei só uns 15 aqui, pra que eu consiga explicar direitinho pra você. Tá bom? Então, agora, olha. Próximo passo, depois que você já fez os seus elos aí direitinho. Aí, você vai fazer assim, ó. Vai subir três correntinhas e fazer mais um elo aqui, pra que ele fique em pezinho, tá? Então, vou fazer aqui, ó, metade e metade. E vou tirar tudo. Dessa vez, eu vou fechar e fazer mais uma correntinha. E agora, eu vou caminhar pra cá, ó. Em cima aqui, ó, entre esses dois elos, nesse buraquinho que fica aqui. Tá? E aqui, eu vou fazer metade, metade e metade. Três pontos altos pela metade. E agora, eu fecho tudo. Obrigada, Karine. Boa noite, Cristiane. Ó, faço mais uma correntinha e volto aqui. E aqui, eu faço novamente, ó, metade, metade e metade. E agora, eu fecho tudo. Faço aqui o fechamento e mais uma correntinha. Venho no próximo aqui, olha. E vou fazer metade, metade, metade. Metade de cada ponto. Depois, eu fecho todos eles juntos. Fecho e faço uma correntinha. E vou fazendo aqui novamente. Faço metade, metade, metade. E fecho tudo junto e faço uma correntinha. Vou fazendo assim, até chegar aqui no finalzinho, tá? Então, eu tenho um passo mais adiantado aqui. Olha, ele vai ficar dessa forma aqui. Ó, tá? Fiz a carreirinha aqui de elos. Subi e vim fazendo aqui a parte de cima, tá? Então, ficou dessa forma. Então, acompanhando aí. Eu fiz 30 lá no primeiro e fiz 15 agora nesse segundo, Irene. Isso, Ligia, três pontos altos. 30, fiz 15 aqui. Então, agora, quando chegar aqui no finalzinho, olha só. Aqui, no último... Vou desmanchar esse último aqui pra fazer com vocês, ó. Então, eu vim fazendo aqui todo. Quando chegou aqui no último, eu não faço três. Eu faço só dois. Olha só. O truquezinho aqui. Faço dois. Fecho. Boa noite, Cleusa. Faço três correntinhas. E venho aqui, olha, no pezinho e faço ponto baixíssimo aqui. Tá? Porque eu tenho que sair daqui agora. Então, eu desço o ponto aqui. Agora aqui... Olha, eu deixo esse fiozinho pra cá, né? Pra arrematar depois. Eu vou subir, porque agora eu vou trabalhar desse lado. Então, agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou trabalhar nesse espacinho aqui, ó. Da curvinha, tá? Aqui eu vou trabalhar, olha. Os zeros são três pontos altos também, Ligia. Três pontos altos fechados juntos, tá? Ó. Metade. Metade. E fecho tudo. Aí, eu fecho. Aqui, eu fiz uma corrente de separação. Agora, desse lado, eu vou fazer duas. Uma, duas, tá? Já, já eu mostro por quê. Venho aqui dentro e faço, olha, metade, metade e metade. E tiro tudo. Vou novamente, olha. Fecho e faço duas correntes. Venho aqui, olha, no espacinho, tá vendo? O espacinho fica bem, bem visível. Venho aqui, olha. Faço metade, metade e metade. Tenta, Regina. Muito fácil de fazer, ó. E depois, eu fecho tudo. Fecho o ponto e faço duas correntes. E vou lá pro próximo espaço. Olha. Metade, 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 metade. E fecho tudo. Fecho e faço duas correntes. E vou seguindo assim, tá? Então, desse lado, eu fiz uma correntinha. Desse lado, tô fazendo duas. Certo? Acompanhar aí? Vai sim, Lígia. Vai ficar gravado, tá bom? Compartilha na sua página pra você conseguir localizar depois. Vou pegar o mais adiantadinho, ó. Aqui. Já com essa carreirinha finalizada. E aí, ele fica assim, ó. Percebe que ele já tá fazendo a curvinha? Então, por isso que a gente faz as correntinhas maiores aqui. Tá? Aqui eu fiz uma. Vim pra cá, olha. Subi. E vim pra cá fazendo duas correntes. Tá? Ó só. Duas correntinhas. Então, registrando aí, quem tá anotando, anota direitinho. Agora, eu vou pra próxima carreira. Agora, eu vou virar, ó. Vou virar. Agora, eu vou trabalhar aqui nesses espaços. Tá? Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Duas correntes. Laço. Venho aqui dentro, olha, do espaço. E vou fazer, ó. Metade. Metade. Tiro tudo. Agora, eu fecho e vou fazer quatro correntes. Um, dois, três e quatro. Ó. E venho aqui dentro mesmo. E faço, olha, metade, metade, metade. Fico com esses três aqui. Ó. Laço, vou aqui no próximo. E faço metade, metade, metade. Olha. Tô com sete alcinhas aqui. Laço e fecho tudo. E fecho com uma correntinha. Percebe que tô sempre trabalhando até agora, né? Com pontos altos fechados juntos. Tá? Fechei aqui, faço uma, duas, três, quatro. Verdade, Irene. Fica parecendo. Aprende sim, Márcia. Tá dando eco, Luzia? Eita. Olha. Venho aqui e faço um, dois, três. Laço, venho no próximo, faço um, dois e três. Ó. Fico com sete, né? Porque tem a laçadinha aqui. Aí, eu laço e tiro tudo. Fecho e faço um, dois, três, quatro. E volto aqui. Um, dois, três. Vou no próximo e faço um, dois, três. Fiquei com sete, laço e tiro tudo. E fecho e continuo assim. Até o final da carreira. Tá tudo certo, Eli? A Eli falou que tá tudo certo. Tereza, eu tô fazendo uma golinha. Uma golinha vintage. Olha só que bonitinha. Ela tá aberta aqui. E depois a gente, olha, põe no pescoço aí por cima da camiseta, da blusa. E aí, a gente dá um lacinho aqui, ó. Super bonitinho. Eu só usei o fio, a agulha e duas pérolazinhas pra colocar na ponta, que é opcional, tá? Ó. Fica muito bonitinho. Então, tá tudo certo, né, Eli? Tomara que esteja tudo ok. Bom, vou pro próximo passo aqui. Vamos pro próximo passo. Aí, vai ficar dessa forma, tá? Aquela carreirinha que eu tava fazendo, ó. Olha que bonitinho. Aqui forma um desenhinho, né? Como falaram aí, parece uma florzinha, tá vendo? Aí, fiz aqui, né, os pontos fechados juntos, olha, seis pontos. Isso mesmo, pode colocar também. Aí, vai criando, né? Vai colocando, pode colocar pérolazinhas aqui, fica muito bonito. Dá um trabalhinho maior, mas fica bem legal. Agora, então, vou passar pro próximo passo. Tudo certo aí, né? Tão acompanhando direitinho? Então, agora... Deixa eu só puxar a linha aqui, ó. Pra ficar mais fácil aqui pra vocês. Deixa eu tirar esse fio aqui pra não atrapalhar. Então, agora, eu coloco a minha agulha, vou voltar trabalhando aqui, tá? Ó. Estamos quase finalizando. Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui, cinco correntinhas. Deixa eu puxar a mão pra cá. Ó, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Também dá certo, sim, Regina. Ó, cinco correntes e pego um ponto baixo aqui, tá? Nesse primeiro espaço. Faço uma corrente e vou aqui no próximo espaço. E vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Uma delícia trabalhar com esse fio, viu, gente? Uma delícia. Tem cores lindas, então, dá pra brincar bastante aí com as cores. Ó. Fiz assim. Vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Entra aí no site do Bazar Horizonte pra ver as cores disponível lá. Tem tudo pra arte e artesanato aí no Bazar Horizonte. Bazar mais completo pra nós artesãos que amamos, né? Fios, agulhas. Fios, agulhas, ó. Uma correntinha e venho aqui. Então, olha, em um espaço eu tô colocando sete pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo, cinco correntes, um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Agora, ó, cinco correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos altos. Vou intercalando assim, tá? Cinco, seis, sete. É, Ana, fez bolso, se vai fazer a gola agora? Muito bom, ó. Então, agora, eu vou fazendo assim, ó, tá vendo? Até o finalzinho da carreira também. Eu já tenho uma aqui finalizada. Até nem precisava, né? Dava pra fazer isso. Mas agora, eu pego aqui e finalizo esse aqui com vocês. Ó. Então, aí, fica dessa forma aqui. Tá? Então, olha. Eu iniciei aqui, olha, com as correntinhas, né? E fui fazendo aqui, olha, em um espaço, colocando os pontos altos, no outro corrente, no outro ponto alto, no outro corrente. Aqui, pontos altos. E finalizei aqui, olha, com duas correntinhas e um ponto alto bem aqui na pontinha. Pra ficar esse espaço igual eu iniciei aqui, ó. Tá? Que aqui, olha, as três correntinhas vai fazer a vez do ponto alto e mais duas correntes pra dar o espaço. Certo? Então, agora, eu vou pra penúltima carreira, porque depois tem a carreira de arremate, já fazendo os cordões. O bom dessa golinha é que a gente não corta pra fazer emenda, tá? Vai do começo até o fim, dessa forma. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. São sete pontos altos. Isso mesmo, Karine, sete pontos altos, tá bom? Agora, eu vou fazer, então, a penúltima carreira. Deixa eu só virar aqui, ó. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar, ó. E vou pegar aqui, vou trabalhar nesses pontos aqui agora, ó. Tá? Nesses sete pontos, ó. Em relevo, passando a agulha lá, ó, por frente. Aliás, por trás do ponto, né? E fazendo ele em relevo aqui pela frente, ó. Faço uma correntinha, laço, venho no próximo. Faço uma correntinha, venho no próximo. Uma corrente, venho no próximo. Uma corrente, venho no próximo. Uma corrente, venho aqui no próximo. Uma corrente, e vem aqui no próximo, ó. Fiz todos em relevo, passando a agulha lá por trás, né? E trazendo ele aqui pra frente, tá? E aí, desse lado aqui vai ficar esse detalhe. Deixa eu ver a pergunta da Tereza, qual linha? Vou mostrar já, tá, Tereza? Já vou mostrar aqui pra você. Ó, agora eu vou fazer duas correntes, venho aqui, nesse espaço de correntes, faço um ponto baixo. Duas correntes, laço e vou repetir tudo que eu fiz ali, ó. Um ponto alto em relevo, uma correntinha. Passo a agulha aqui, ó, passo em relevo, uma correntinha. Ops, escapou aqui. Ó, venho aqui em relevo, faço uma correntinha. Passo aqui em relevo, uma correntinha, ó. Só assim. Tão conseguindo acompanhar? Caiu de presente pra mim, é, Ana? Ó. Duas correntes, venho aqui, faço ponto baixo, duas correntes, e laço e vou repetir nesse aqui, novamente, ó. Faço aqui em relevo, uma correntinha, ó. Passando a agulha assim, tá? Faço em relevo, uma correntinha, ó. Faço a agulha aqui, faço em relevo, uma corrente. Passo aqui, faço em relevo, uma corrente. Passo aqui, em relevo, uma corrente, ó. Nos sete pontos, dessa forma, tá? Então, vou repetir os sete pontos, só que com intervalo de uma correntinha. Ok? Ó, duas correntes, e vou pegar aqui, ó, na pontinha, ó. Uma, duas, três, e faço um ponto baixo aqui. Certo? Agora, eu viro, ó. Faço uma correntinha aqui. E vou trabalhar, agora, a carreira de arremates. Então, faço aqui, ó, um, dois. Aqui em cima, ó, dois pontos baixos. Aqui em cima do ponto, um ponto baixo. Lúcia, aqui no meu, eu coloquei 30 elos, tá? Aqui na, nesses que eu tô fazendo de modelinho aqui, eu coloquei 15. E finalizou certinho. Então, acho que é par, né? Deu certinho aqui. Bem, aqui 30, aqui 15, deu certo. Eu não contei, não. Deu certinho no final. Ó, três pontos baixos. Vou fazer três correntinhas. Vou voltar aqui, olha. Essas duas alcinhas do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Formando aqui um picôzinho, tá? Aí, eu venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Venho aqui em cima, faço um ponto baixo. Venho aqui e faço um ponto baixo. Tenho sim, Célia. Já que fonseca crochê. No finalzinho, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Os dados da professora, ó. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Aliás, amanhã tem peça nova estreando lá. Ó, ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. E aqui em cima, um ponto baixo. Obrigada, Eli. Então, Lúcia. É, tem que finalizar aqui, né? Sempre, ó. Com um pontinho baixo, tá? Como iniciou. Então, eu tô passando pra você a quantidade que eu coloquei. Coloquei 30 aqui. Nesse aqui, eu coloquei 15. Deu super certo. Então, vai seguindo aí, dessa forma, né? Aqui, nesse aqui é menorzinho. Olha, eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E também deu certinho. Eu não contei nenhum deles. Eu só fiz seguindo mesmo a medida do início aqui. E deu super certo. Então, aqui a carreira de acabamento, três pontos baixos, um picô, tá? Ó, três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas, no ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Bem aqui dentro, faço um ponto baixo. Em cima, um ponto baixo. Aqui dentro, um ponto baixo. E aqui, eu faço três correntes. Volto aqui e faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, e um ponto baixo aqui. A cada três pontos baixos, três correntes. Volto aqui nas duas alcinhas do ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Ponto picô é super simples, né? Muita gente já sabe fazer. Na correntinha, eu fiz dois pontos baixos aqui, ó. E pulei pra cá e fiz dois pontos baixos aqui. Depois, eu começo tudo de novo, ó. Ó, venho aqui em cima e faço um picôzinho. Três correntes e um picô aqui com ponto baixíssimo. Aqui dentro, um ponto baixo. Ó, em cima, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo. Boa noite, Sônia! Vocês estão entendendo direitinho, gente? Espero que sim. Ó, muito simples de fazer, né? Muito rapidinho, olha. Fica bem bonitinha mesmo. Você faz aí rapidinho. Eu fiz, acho que em 40 minutos. Assim, com tranquilidade. A minha golinha. Então, dá pra fazer bem rápido. Eu que agradeço, viu, Margarida? Por você estar aqui. Obrigada, Ana. Muito obrigada, viu? Ó, três correntinhas. A Josete falou que tá bem explicado. Fico feliz. Ó. A gente tem o cuidado de explicar direitinho, né? Mas, às vezes, não chega em todo mundo a explicação. Então, por isso que a gente fica perguntando. A imagem tá boa pra vocês aí, né? Pelo outro celular que eu tô olhando, tá tudo ok. Olha, faço duas correntinhas, dois pontos baixos aqui, dois pontos baixos aqui. E vou aqui pro último agora, que agora a gente vai descer pra fazer as alcinhas. Vou explicar como é que eu fiz. Aguenta aí, aguenta aí. Ó. Aqui um ponto baixo, aqui em cima um ponto baixo, aqui dentro um ponto baixo. Vou fazer três correntes e fazer um picôzinho. Esse último eu deixei pra fazer com vocês. Não fiz passo a passo prontinho, porque ele é bem rapidinho, né? E eu gosto de explicar direitinho, assim. Tá bom? Que bom, Ana. Fico feliz. Ah, Célia, é? Ô, meu Deus. Que alegria, viu? A gente fica muito feliz com elogios assim. Muito obrigada. Eu juro pra vocês que eu me esforço aqui pra fazer o melhor, viu? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas, pelo menos, a grande maioria a gente tem que agradar. Ó. Então, aqui, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Estamos chegando aqui no finalzinho. Ó. E aí, quando eu chego aqui no final, eu faço três pontos baixos. E aqui, olha, eu já vou descer essa lateral com os pontos baixos. Porque eu vou sair daqui pra fazer o meu cordão. Tá bom? Então, olha. Estamos finalizando. Isso, Tereza. Faz isso. Compartilha aí na sua página, que daí você consegue achar com tranquilidade. Ó. Tô descendo aqui a lateral, e nesses pontos aqui, a cada ponto eu vou fazendo dois pontos baixos, tá bom? Olha. Dois aqui. Dois aqui. Dois nesse próximo. Um. Dois. Cheguei aqui no último, faço um. Dois. E um aqui na pontinha. E agora, daqui, eu já saio o cordãozinho, tá? Eu faço as correntinhas. No meu, eu fiz cinquenta correntinhas. Faço uma correntinha aí, que dê pra você amarrar, fazer um lacinho. Então, você pode medir. Mas o meu aqui, eu fiz um total de cinquenta correntinhas, tá? Até vou fazer menos aqui, pra conseguir voltar com vocês aqui e fazer a explicação, tá bom? Então, vou fazer pequenininho aqui, ó. Depois que você fez cinquenta correntinhas, eu coloquei uma pérolazinha. Como que eu coloquei a pérola? Eu usei uma agulha mais fininha pra passar a pérola, porque a minha pérola é bem pequena. Você tem a escolha de fazer uma pérola, colocar uma pérola grande, né? Ou usar uma pequena como a minha, assim, olha. E aí, usar uma agulha fininha, pra que você consiga passar o cordãozinho por dentro. Tá? Então, aqui, olha, quando eu chego aqui, vamos ver se dá certinho aqui, pra que você consiga visualizar. Eu coloco aqui a minha agulha, olha. E vou pegar aqui o fiozinho e vou puxar pra cá, tá? Às vezes, dá uma desfiadinha, né? Porque o fio é de algodão, ó. E aí, a gente ajuda aqui com a mão, depois acerta, ó, tá vendo? Aí, puxei, eu já troco aqui a agulha. É só pra puxar mesmo, que eu uso a agulha mais fininha, tá? Usei uma bem fininha. Usei aqui a 1,25. 1,25. Uma agulhinha bem fininha. Eu quase não trabalho com a agulha tão fininha assim, porque os fios são mais grossinhos. Depois que eu puxei, olha, fiz uma correntinha, eu volto na correntinha e vou fazendo pontos baixíssimos. Tá? Então, ela fica um pouquinho mais grossinha. Mas, eu preciso voltar pra não precisar cortar o fio. E não precisar ficar fazendo um monte de nó, arremates. Ah, Malu, conseguiu entrar agora? Mas, não tem problema. Você vê o finalzinho aqui, depois você compartilha aí na sua página. Eu vou deixar salvo, aí você assiste, tá bom? Ó, vai acompanhando direitinho assim as correntinhas com ponto baixíssimo. Eu achei bonitinho colocar a pérola, mas você pode, de repente, fazer só o picôzinho ali, fazer um outro pontinho aqui, um ponto puff. Se não quiser colocar a pérola, tá bom? Ó, mas fica bem bonitinha, bem graciosa, né? Bem delicada. E agora, ó, tá vendo? Vim acompanhando, cheguei aqui. Cheguei aqui, eu vou fazendo pontos baixos. E aí, como eu faço ponto baixo, ó, graça, boa noite. Ó, um ponto baixo aqui dentro, e um aqui, ó, bem na cabecinha do ponto. Um ponto baixo aqui, e um bem na cabecinha do ponto. Um aqui, e um na cabecinha do ponto. Ó. Tá? Vai seguindo assim, ó. Ele chega a dar uma ajustada, fica um acabamento mais reforçado, e também ajuda a curvar pra poder depois fechar o pescoço, tá bom? Ficar arredondadinho. Então, aqui, olha, um ponto em cima e um ponto no espaço. E aí, eu chego aqui na pontinha. Quando eu chego aqui na pontinha, eu faço ponto baixo, tá vendo, ó? Olha só. Fui com a correntinha, coloquei a pérola, voltei, passei pela frente aqui, cheguei aqui na outra ponta, já faço novamente as correntinhas aqui, como eu fiz do lado de lá. E vou passar a pérola aqui também, e voltar, ó, tá vendo? Ó, aqui também, eu pego e coloco a outra pérola. Vou pegar a outra pérola aqui. Malu, eu tô usando esse fio aqui, olha. Cisne natural, seis cabos da Linhas Corrente, tá? Esse fio aqui, ó. Esse fio maravilhoso, 100% algodão, tem cores lindas. Entra aí no site do Bazar Horizonte pra você ver as cores. Que eles têm aí na loja. Ó, vou puxar aqui, olha, agora saiu certinho, tá vendo? Às vezes sai certinho, e às vezes dá uma desfiadinha, a gente arruma, né? Ó, depois que eu puxei, pra quem perdeu aí, ó, venho aqui, tá? E daqui mesmo, eu já sigo fazendo os pontos baixíssimos na correntinha. E a minha pérolazinha fica ali na pontinha. Ó, fica aqui na pontinha, ó, que bonitinha. E eu sigo aqui fazendo os meus pontos baixíssimos, pra já ir finalizando a minha golinha. Muito fácil, gente, muito bonitinha. Se eu fosse você aí, não perdia tempo, aproveitava pra fazer. Esse novelinho aí vai render muito. Um novelinho aí, ó, que você compra desse daqui, dá pra fazer várias golinhas, tá? Então, escolhe aí uma cor bem bonita, e faça aí as golinhas, pra presentear, pra você vender, pra você fazer pra você, ó. Muda o look, uma golinha dessa, você coloca uma blusinha básica e coloca essa golinha, fica muito bonitinha. Cheguei aqui, olha. Vou caminhar pra essa lateral até chegar aqui, do mesmo jeito que eu fiz o outro lado, ó. Dois pontos em cada ponto. Dois pontos aqui, dois pontos aqui, ó. Dois pontos aqui, dois pontos em cada ponto, até chegar aqui, ó. Tá? E aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Aí, eu vou cortar, vou colocar na minha agulha de tapeçaria, como eu sempre faço os arremates com essa agulha aqui. Eu dou um nozinho, caminho por dentro dos pontos, escondendo um pouquinho. Depois, coloco uma colinha de silicone, uma colinha universal, que vocês também vão encontrar aí no Bazar Horizonte. O motivo fica muito bonito, olha. Agora, eu vou mostrar aqui a golinha pronta. O fio, novamente, aí, pra quem não viu, quem chegou depois, olha só. É esse fio aqui, tá? O cisne natural, o algodão. Seis cabos, é um fio 100% algodão. Tem uma cartela de 36 cores, cores lindas. Olha o tex dele, 465. Tá? Maravilhoso esse fio aqui. E a golinha que eu ensinei, então, foi essa aqui. Deixa eu ver o lado direito. Aqui. Essa golinha. Já, já, eu vou virar aqui a câmera, você vai ver a que tá aqui no meu pescoço. Tá aqui na minha camiseta. Que eu gostei tanto que eu fiz mais duas. Já deixei aqui as outras duas pra eu usar. Ó. Então, aqui, vai dar o lacinho, né? Também, se você não quiser fazer esse cordãozinho, faz o arremate na lateral. E aí, você pode colocar botãozinho também. É uma ideia, viu? Pode colocar um botãozinho que vai ficar super bonitinho também. Ó. Fica um charme aqui, olha, penduradinho assim. E aí, você vai, né, colocando pérolazinhas, coloca botãozinho se quiser. Aí, faz do jeito que achar legal aí. Vai criando em cima disso daí. Tá bom? Obrigada, viu, Célia? Muito obrigada. Ah, Cleusa, eu mostrei a linha, né? Você viu a linha aí direitinho? Conseguiu ver a linha? Isso. Então, essa aqui, olha. É a golinha que nós fizemos. O fio aquele que eu mostrei. E alguém pediu aí o contato, né, direitinho. Vou passar novamente aqui pra vocês, ó. Aqui o contato da Linhas Corrente. Entra aí no site deles pra vocês conhecerem todos os produtos da Linhas Corrente. Lá vocês vão conhecer esse fio aí e vão conhecer outros fios de lançamento também desse ano, tá? E fica sabendo das lives também, né? Aqui o Bazar Horizonte, olha, o site pra que vocês possam ver o fio aí. Entrar em contato com eles, tá? Fazer um orçamento, ver o que que tem lá na loja. Falar sobre valores. Entra em contato que vocês vão ser muito bem atendidos lá. Tá certo? E, por fim, não menos importante, o contato da professora. Pra quem chegou depois, pra quem não me conhece, não me acompanha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí nas minhas redes sociais. E você pode tirar as dúvidas comigo depois. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar lá no meu Instagram que eu respondo. Tá bom? Então, olha, vou virar aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Lúcia, muito obrigada, viu, Lúcia? Muito obrigada. Vou virar aqui, então. Tá bom? Pra que vocês vejam a golinha aqui em mim. Deixa eu virar aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto. Aqui, olha só que belezura que fica no pescoço. Olha que linda. Essa cor que eu fiz. Amei essa cor. Com o amarelinho aqui, deu um destaque, né? O amarelinho aqui, essa cor não é muito, não me valoriza muito, não. Mas o azul, olha, veio com tudo. Tá vendo? Ficou mais próximo aqui do pescoço, um pouquinho acima, ó, da golinha da blusa. Então, dá todo um charme aqui. E se você quiser também costurar, tá? Pode costurar também, se quiser deixar fixo, né? Eu gosto assim, porque daí você pode usar com outras blusas também. Tá bom? Isso, quem fizer, marca o Bazar Horizonte, marca a professora, marca aí a linhas corrente, pra que eu possa ver o trabalho de vocês. Gosto demais, eu gosto de repostar o trabalho de vocês. Então, é bem legal. Tá bom, gente? Obrigada, viu, Eli, por lembrar. Vou tirar aqui pra eu acompanhar vocês. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Então, tá bom. Eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês que esteve comigo até agora, aqui até o finalzinho. Muito obrigada, viu? Obrigada demais. Obrigada, Bazar Horizonte, pelo espaço. Obrigada, Linhas Corrente, pelo convite. E até a nossa próxima live. Vou deixar salvo aqui. Se você compartilhou aí na sua página, você vai conseguir ver depois. Tá bom? Então, é isso. Eu desejo aí uma ótima noite abençoada pra todos vocês. E a gente se vê logo, logo na próxima live, tá bom? Acompanha aí que já já tem live novamente. Um beijo e fiquem com Deus.